Salve, salve amigos da Criptomoeda! Vamos que vamos, que vamos, que vamos falar de mais um assunto, agora é sério, hein? Sim, tá aqui ó, urgente, scan e tal, já tô olhando aqui, já tô meio que tentando entender o que será que tá acontecendo, vamos entender a partir de agora. Inscreva-se no canal da Cripto News e vamos focar nesse assunto de Pepe, né? Deve estar usando a imagem de Pepe pra alertar, eu como um todo, porque projeto em cima do hype, Pepe continua a entrar no mercado, tá? E a galera vai se jogando, vai caindo, alguns vingam, outros dão prejuízo, então é sempre bom tomar cuidado, né? Assim como a plataforma da Binance tem ganhos e perdas, aqui também tem, ó, ganhos e perdas e você vai controlando aí, nas últimas 24 horas e tudo mais, aqui ó, tá as perdas, né? Então você pode colocar aqui, tá no top 100, se eu coloco como um todo é assustador, porque você vê aqui, perdas e perdas, aqui nas últimas 24 horas. Tem alguns Pepe aí, se jogando nessa perda. Sete dias pra ficar interessante, vamos ver a sequência de Pepe. Tem um aqui, aham, 92% de queda, você já sabe que é laranjada. Esse projeto que a gente viu em algum lugar, esse LMWR, foi na Cripto.com, não foi? Foi, né? Pra você ver como é que é, ó. Vamos lá na Cripto.com. Dá uma observada. Cripto. É, o complicado é... Deixa eu ver se eu consigo achar pelo Cripto.com. É, tá aqui, ó. Com certeza que foi a Cripto.com que realizou essa listagem. Será que esse projeto, ele... Ele tá migrando, né? Porque de vez em quando é a migração que acontece. Ou uma sacanagemzinha, a conta dele aqui, ó. Foi listado lá na Cripto.com. De repente, essa queda estarecedora, estranha, hein? Bom, aqui outro Pepe, né? Outro Pepe vermelho ali, ó. Pepe. O próprio Pepe. Não, nesse não, o próprio Pepe não, hein? Ó, tá vendo como é que eu já quase caí nessa doideira? Esse é aquele Pepe que chegou ontem no CoinMarketCap. Um daqueles lá, ó. Tá vendo como é que é? Já chegou caindo absolutamente, né? Então, tem que tomar cuidado. Esse é um daqueles, né? Eu acho que esse chegou bem antes. Que tinha dois, né? Chegou no dia 15. Aí, não tá muito longe, não. Agora, vamos ver essa notícia aqui. De fato, tá falando aí pra tomar cuidado. O alerta. Os investidores aí de criptomoeda Pepe devem estar em alerta. Devem, né? Ficar em alerta máxima. Recentemente, se descobriu que entidades sem escrúpulos estão usando tática enganosa, né? É aquela coisa. O hype Pepe vai atrair doideira, né? Então, normal. Aqui no CoinMarketCap você vê uma sequência de doideira. E amanhã vai ser a mesma coisa. Mas, também, você tem que se atentar ao Twitter, né? Porque, ó. No meio de dois hype jogou uma doideira. Não é estranho? Ah, opa. Dois hype jogou uma doideira aqui, né? Tem que ficar de olho nisso daí. Aí, falou. Opa. Esse já foi. Eu conheço. Mas esse aqui, eu não conheço não. Vou pegar, né? Aí, tá lá uma doideira, né? Se é que é doideira mesmo, né? Mas, quando a gente vem aqui no Twitter, olha as notificações. De repente, você tá sendo notificado de alguém te mandando alguma coisa. Ou você lá no Telegram, de repente, sendo adicionado em um grupo onde diz que tem drop em alguma coisa e tal. Sempre usando o nome de projetos aí que tá mais falado na boca do povo. Evidentemente, com a finalidade aí de passar o mãozão. A moeda meme com o identificador de Twitter. E aí, o Cedergem 0x supostamente acumulou 10 etéreos por meio de uma pré-venda após a qual o Twitter falava sobre transação foi excluída e tudo mais. Esse ato é um exemplo clássico de esquema, tal do lento de pré-venda, tá? Acontece muito. Pré-venda, tal, né? Não, vai balançar, tá chegando. Na hora de lançar, vup! Né? Felizmente, comunidade de investidores PEP foi identificada como um alvo fácil. Porque o PEP, ele veio rápido e ganhou rápido. É, a galera fica imaginando. Opa, vai que esse aqui vai rápido e ganha rápido ali na balance também. Opa, eu vou ficar, vou assistir de novo, eu vou perder, eu vou me jogar nessa aventura, né? Vou me jogar aqui. Aí, se joga, né? Evidentemente, o negócio já tá ali cheio de água na boca, doido pra trazer um prejuízo. Aí, depois, traz o prejuízo pra rapaziada. E é isso. Puxão de tapete. Isso que te dei, te dei, bom nisso de alertar a rapaziada aí o que anda rolando, né? Você tem, por isso que eu falo, tome cuidado, né? Todo projeto que vem entrando tá quebrado, né? Você deve se atentar, evidentemente. PEP foi algo de uma gota em todo o oceano, de maldade, uma gota que deu certo por ali, né? Você deve se atentar que todo mundo tá aqui, né? De olho, igual você. Não é fácil ganhar grana assim, né? E é isso. Ficaremos de olho em qualquer informação extra e mais alerta. Vamos passar em primeira mão pra você ouvinte. Até o próximo vídeo.